Bom pessoal, eleições definidas, algumas aí acabou surpreendendo, né, a gente não esperava, Cristina Grêmio, acreditei que ela ganharia, o André Fernandes também, mas lá foi aquele 11 mil, coisinha pequena ali de diferença, mas muita gente questionando, né, porque, querendo ou não, algumas pessoas ficam com uma pulguinha atrás da orelha aí, mas faz parte, né, vamos ver o que vai acontecer nas próximas, nas próximas a gente acredita que o tal papelzinho aí já vai tá saindo da famosa maquininha, amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos reagir a mais um vídeo aqui, do 4x4. Sobre essa questão do Bolsonaro se tornar elegível, né, teve uma entrevista do Valdemar Costa Neto, presidente do PL para o Estadão, em que ele fala que tá ali conversando com o Davi Alcolumbre, que é favorito para a eleição, para voltar à presidência do Senado, então o Valdemar Costa Neto mostra ali que está trabalhando com a bancada do PL no Senado, para, de repente, dar apoio ao Davi Alcolumbre, desde que o Alcolumbre, imagine, ofereça em troca a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e para Jair Bolsonaro. Ô Ana, aí a gente fica nessa, a gente tem que confiar na palavra do Davi Alcolumbre, para que Bolsonaro se torne elegível e concorra em 2026. Ah, gente, aí complica, né? Aí não dá. Eu vou pegar dois ganchos, um do Consta e um do Serrão. Eu vou começar com o Consta, sobre essa análise da Bárbara, falando da militância, né, da direita, como a militância vem demonstrando, né, os políticos podem não entregar uma agenda clara, mas a militância, os eleitores, conservadores, liberais, estão demandando uma agenda muito clara, não tem como ficar mais claro do que já está aí. E aí vem exatamente o que o Serrão falou, da juristocracia. Agora é quando o Constantino e eu agora, o Lacombe, a gente fala, a gente vem do futuro. É impressionante como nós precisamos entender o que acontece aqui nos Estados Unidos, porque vai acontecer no Brasil. É regra, gente, não tem jeito. É impressionante. Se olharmos o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, agora já chegando quase no mesmo tempo que os Estados Unidos. O Donald Trump foi perseguido, os eleitores foram perseguidos por causa do 6 de janeiro. O 6 de janeiro é uma ladainha que é repetida até hoje para tentar desbancar eleitores, o próprio Donald Trump, a insurreição, aquela coisa toda. E o caminho que nós vimos aqui nos Estados Unidos para demonizar Donald Trump, nas primárias republicanas, depois no próprio caminho onde a juristocracia, mesmo aqui nos Estados Unidos, ela foi usada num estado profundamente democrata que é Nova York, num julgamento absurdo com um juiz que a filha é uma das principais empregadas do Partido Democrata do alto escalão para receber doações. O juiz que condenou Donald Trump é pai dessa moça. Enfim, vocês sabem o caminho. Só que o que não contavam, e aí eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês que estão no Brasil, que é o que eu acho que vai acontecer, o que não contavam aqui nos Estados Unidos, diante de tanta perseguição, agora essa semana apareceu uma outra mulher dizendo que o Donald Trump apertou os seios, o corpo dela de maneira imprópria há 32 anos. Enfim, é que quanto mais batiam em Donald Trump, mais ele crescia. E não só isso, ele furou a bolha maga, a bolha dos conservadores e liberais. Donald Trump hoje está com números dentro das comunidades negras, números nunca vistos por nenhum candidato republicano, porque ele furou essa bolha, ele mostrou que o sistema está contra ele. Eu estou contando isso tudo porque eu acho que o sistema e peças da nossa política, como Caiado, como Nunes, como Valdemar e tantos outros, ainda não entenderam que o fenômeno que aconteceu aqui vai se repetir no Brasil com o presidente Bolsonaro. Quanto mais bater, quanto mais demonizar, quanto mais desumanizar, mais ele vai crescer. E mesmo que ele não chegue elegível na próxima eleição, o dedo dele que apontar, para quem ele apontar, essa militância vai seguir, como foi aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem TSE, não tem... Aqui você pode se eleger candidato para a presidência dos Estados Unidos dentro de uma prisão. A gente não tem isso no Brasil. Mas eles, eu vejo a mesma cartilha sendo aplicada. Quanto mais batem no presidente Bolsonaro, quanto mais tentam demonizar a força política que ele tem, desde sempre, né? Ele fez uma administração muito boa. E é isso que eu dou o mesmo crédito aqui para Donald Trump, porque muita gente continua torcendo o nariz para Donald Trump, mas a própria comunidade negra fala, eu era mais... Eu tinha alimento na minha mesa, a economia era mais sustentável, a economia era saudável. Mesmo ali dentro da pandemia, eu tinha um emprego e agora está tudo de cabeça para baixo. Agora, levem isso para o Brasil. É a mesma coisa com a agenda técnica, os ministérios técnicos que nós tínhamos com o presidente Bolsonaro, com o Paulo Guedes. Agora, a realidade desse governo nefasto, que não está nem aí para o seu povo, escancarou exatamente as vísceras desse sistema. Eles não querem nenhum progresso para o Brasil. Eles não querem governar o Brasil. Portanto, essa juristocracia, que agora vai colocar um alvo aí nas costas do Gaia, da própria Cristina, ela que saiu sim vitoriosa, porque se torna um nome importante para o Senado, do Ricardo Salles, do Van Hatten, que são nomes fortes para o Senado também. O Senado, que é a nossa casa revisora, ali na engrenagem de freios e contrapesos, é o que pode trazer um pouco o país para fora desse hospício jurídico ao qual nós somos submetidos, agora a perseguição vai ser implacável. Mas, nesse ponto, a gente vem do futuro. Eles precisam entender. Quer bater? Pode bater. Mas quanto mais bater nessa gente, mais eles vão crescer. Bom, passei aí, então, informações sobre... O sistema é bruto, companheiro, e a Cris mostrou que é possível furar a bolha. Mas o Serrão está absolutamente correto, na minha opinião, em seu prognóstico não muito poliana, para dizer o mínimo. Vem chumbo grosso aí, turma. A análise que a Bárbara, do canal Te Atualizei, fez, foi muito bem feita, muito boa a análise. É uma vitória, sim, da militância conservadora. O Nicolas Ferreira é um grande cabo eleitoral. O próprio Jair Bolsonaro, inegavelmente, como eu disse, não faz milagres. A gente perdeu, quando eu digo a gente, é porque eu torcia para todos os candidatos dele no segundo turno. E a gente perdeu em várias capitais importantes. Não faz milagre. Mas mostrou força. Mostrou força. E isso está preocupando o sistema. Em que pese o sistema ter sido o grande vencedor nas eleições municipais. Ele está de olho em 2026, e ele está de olho no Senado. Vamos lembrar, gente, que é o Rodrigo Pacheco quem inviabiliza qualquer tentativa de processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou outros. E o Rodrigo Pacheco é do PSD, do Kassab. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, fogo amigo, o Rodrigo fica implicando com o Bolsonaro, eu não sei onde eles entendem isso. Eu acho que o Bolsonaro é vítima desse troço todo. O Serrão mencionou que ele pode até ser preso. Aí eu acho que não fariam, porque entendem que ele vira um cabo eleitoral ainda mais poderoso. Foi o próprio Valdemar Costa Neto que disse isso. Se prender o Bolsonaro, ele elege até um poste. Então, não vão arriscar tanto. Mas olha o que está acontecendo com o Gayer, vamos falar disso. Olha o que está acontecendo com... É todo mundo que ousa, de alguma forma, o Marcelo Van Ratta. Não precisa ser bolsonarista. Basta ir contra o sistema, contra o STF de hoje. Aí eu pergunto, o Tarcísio, bom governador, mas ele oferece ameaça ao sistema? Vocês acham que o Alexandre de Moraes dorme tenso se o Tarcísio for o presidente? Claro que não. Eu até acho que ele não assumiria esse risco, porque governar São Paulo, ele tem uma reeleição basicamente garantida, e é interessante ele ter os dois mandatos lá. Tomara, porque ele é um bom governador. Não resta dúvida. Agora, que nome que surge? O Zema, que se mostrou um... Cá entre nós, um nada nessa eleição municipal. O Caiado, que a gente vai falar mais à frente, que se mostrou um baita de um oportunista. Então, está um monte de gente tentando se cacifar com uma nova liderança da direita. E não tem liderança da direita, tem o Jair Bolsonaro. Só que, por algum motivo que me escapa, tem um monte de bolsonarista falando que ele vai ser elegível daqui a pouco, porque não, eles vão colocá-lo elegível. Me apresenta um argumento para isso. Aí eu tenho que fechar com o Serrão na análise mais pessimista. Eu diria realista. Vocês estão vendo algum sinal de recuo do sistema? Eu só vejo avanço. O Gaia, o Marcel, os presos do 8 de janeiro, a narrativa, a questão da anistia, que eles tentam inviabilizar, a PEC da anistia, eu não vejo nenhum sinal de recuo. Qual é a única esperança? Vamos falar disso hoje também. Talvez é o Donald Trump voltar à Casa Branca e colocar a atenção voltada para o Brasil, próximo de Jair Bolsonaro, atento aos abusos do Supremo, ao que o próprio governo americano, na figura do Biden, do sistema democrata, fez para dar uma ajudinha ao ladrão voltar à cena do crime, como diria Alckmin, e o Trump querer reverter esse troço para não ter mais uma Venezuela tomando conta da América Latina. Então, a única esperança, talvez, seja os Estados Unidos pressionarem a bagunça toda. Porque, fora isso, eu quero algum argumento persuasivo de que esse sistema aí vai um belo dia acordar e falar é, a gente tirou o Lula da prisão, tornou ele elegível, é, vamos ter que fazer o mesmo com o Bolsonaro. Pô, está difícil, hein, entender isso. Então, eu não acho nem que o Tarcísio está lutando muito para isso nos bastidores. Mas tem que elogiar, não adianta bater de frente, tem que estar perto do Alexandre. Boa sorte para quem acredita nesse xadrez 4D. Eu sou um pouquinho mais pé no chão, gente. Então, estou vendo com muita preocupação o que está acontecendo, porque estou reconhecendo a força da direita, sim. A análise da Bárbara é muito boa. A militância conservadora mostrou sua força. Mas o sistema, que foi o grande vencedor, também está atento a isso. E não quer brincar em serviço e não quer arriscar ter um Senado conservador lá na frente. E é por isso que o sistema de poder vai ficar tão apavorado na hora que ele sentar para fazer o levantamento final do resultado dessa eleição. Você pega ali em números, em prefeituras, o PSD foi muito bem, o MDB foi bem como sempre foi, o PT foi mal. Mas vamos lá, hein? Vamos tratar da política de forma qualitativa. A tese da Bárbara está certa. Olha lá a quantidade de políticos com boa qualidade, jovens, novas lideranças que a direita liberal, conservadora, conseguiu fazer nessa eleição. muitos deles sob a liderança do temido e perseguido Jair Messias Bolsonaro. Então, esse ponto é o ponto que mais incomoda o sistema de poder. Porque essa galera que foi eleita vereadora e não necessariamente os prefeitos, essa turma altamente mobilizada nas redes sociais que os medievais da juristocracia gostariam que não existisse porque no tempo, quando não havia elas, é que era feliz, o mundo, tudo era lindo e maravilhoso. É, pois é, eles defendem isso. Então, no mundo medieval, essa turma está fortíssima para 2026 escolher os melhores senadores. Isso é que vai doer. Por isso que eu estou antecipando algo concreto. Vem aí o julgamento do 8 de janeiro, a fase 2 dele, porque a primeira fase só pegou os pobres coitados. Agora eles vão para o núcleo político. É em torno de 54 a 100 pessoas que podem estar envolvidas ali. O inquérito é meio sigiloso, secreto. A gente não sabe o número certo. Mas ali estão os principais alvos políticos de potenciais candidatos ao Senado que eles vão tornar inelegíveis. O jogo é esse. Só que a eleição de agora criou novas lideranças. Então, esse é um ponto que vai incomodar muito o sistema de poder no Brasil. No caso do Paraná, vou até contar uma novidadezinha curiosa. Lá, a Cristina Grêmio, ela é vitoriosa por diversos aspectos. Não ganhou a eleição, mas venceu politicamente. Ninguém poderia esperar que a Cristina fosse ter a força política da qual ela saiu dessa eleição com ela. então, ela hoje é candidatíssima ao Senado. Se a Cristina chegar amanhã e disser olha, sou pré-candidata ao Senado, é dor de barriga para o governador Ratinho Júnior. E o Ratinho Júnior, ele é presidenciável. Ele é um daqueles nomes que Gilberto Kassab gostaria de colocar como palatável para ser o candidato de centro para disputar a próxima eleição. É aquele centro que é capaz de conversar com todo mundo do partido ou do Kassab com apoio que é aquele que é capaz de estabelecer um diálogo que em tese Gilberto Kassab vai defender que Bolsonaro não é capaz de estabelecer. Então, Ratinho é candidato a presidente. É potencial? É. Concretamente, é? Essa é a dúvida. Ele pode querer ser, mas aí, se ele não puder ser candidato a presidente e quiser disputar o Senado pelo Estado do Paraná, e o bicho vai pegar lá, porque os concorrentes podem ser Cristina Grêmio, Felipe Barros, talvez um Deltan Dallagnol, talvez sim, talvez não. Então, a vaga para o Senado no Paraná vai ficar uma vaga nervosíssima. Então, o governador vai ter problema lá. Ah, o governador foi vitorioso agora com o triunfo do Pimentel? Mais ou menos. Ele está bem na fita, porque ele conseguiu botar alguém da confiança dele na prefeitura de Curitiba. Isso é bom para ele. só que o prefeito que está saindo agora, Rafael Greca, os bastidores do Judiciário no Paraná, já revelam, onde Greca é muito forte lá, no bastidor do Judiciário do Paraná, que ele é candidato ao governo do Estado. Opa! Isso pode mexer com os esquemas do Ratinho. O candidato, o Greca, é candidato do Ratinho a governo do Estado? Com certeza não é, não. Então, vem aí uma briga apocalíptica lá no Paraná, lá bastante, a coisa vai ser bastante curiosa. É isso aí, meu povo, acabou, né? Acabou as tais eleições. Aqui em Cuiabá, eu, assim, o Abílio ganhou, só que eu fiquei bem, bem tenso, porque eu não acreditava que Cuiabá poderia ser tão de esquerda, sinceramente. Ou alguns de direita foram iludidos, ou não sei. Não sei, sinceramente, eu não sei, ou é o discurso do Abílio, porque aqui tem muito, muito servidor público. Demais, 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 demais. Só que nada funciona, né? Infelizmente, as coisas não funcionam. Funcionário tem bastante, só que quando você precisa de alguma coisa dessa turma aí, não dá certo, gente. Você corre aqui, corre ali, demora uma, duas semanas para resolver uma coisinha e você fala assim, poxa, isso aqui dava de eu resolver lá de dentro de casa. pelo computador ou por um celular. E aí, ele meio que ameaçou esse pessoal aí, né? Ameaçou cortar muita gente. E aí, pode ser que tenha uma, um certo volume dessas pessoas aí que eram de direita e acabou fazendo L para tentar se salvar. às vezes até entenderia, né? Até entendo aí esse lado. Mesmo assim, não concordo. Mas foi uma vitória aqui de 53 a 47. Muito apertado. Muito. 600 mil habitantes aqui em Cuiabá. Nossa, e eu não consigo achar essa turma. o que eu mais acho estranho é isso. Gente, não estou aqui duvidando, né? Das maquininhas. Estou aqui falando nada sobre as maquininhas. Mas é estranho esse pessoal só aparecer nessa época e depois eles simplesmente desaparecem. é um povo que tem vergonha de falar quem eles são. Eles ficam escondidos, cara. Eles ficam escondidos. Se estão escondidos é porque devem, porque temem alguma coisa, né? Sabe que estão fazendo a coisa errada. Eles ficam camuflados, cara. Às vezes está visita ali dentro de sua casa e não se perceber. Porque se são metade, aqui onde o agro é muito forte, se são metade esse pessoal, obviamente a gente tem contato com essa turma. A gente tem contato com eles. Se eles são essa metade, eles ficam mentindo, ficam camuflando e no dia de ir lá apertar o botãozinho, eles vão lá e mostram quem eles são. Porque se eles são a metade, a gente tem convívio com ele, conhece ele, só que não sabe que eles fazem o famoso L, né? E hoje muita gente parou de falar sobre esse assunto porque gera muita confusão, né? Inclusive aqui gerou, fiquei sabendo de algumas brigas que gerou aí confusão besta por querer se pegar por causa dos outros. não faz sentido um negócio desse, né? Não é se pegando um batendo o outro que você vai conseguir mudar a mente da pessoa. Infelizmente não é assim. Agora, o que me encabula mais uma vez é essas pessoas fingirem uma coisa para você e depois por trás elas fazem outra. Eu não sei se o pessoal conseguiu entender aí o que eu estou falando. Se são 50% ou quase 50%, gente, a gente está tendo contato com essa turma. Tem contato. Eu acho uma coisa e eles fazem outra. Se são 50%, vamos lá, se eu conheço 20 pessoas, gente, são 41, quase 50%. Se eu conheço 20 pessoas, a tendência é que dessas 20, vamos jogar um número bem baixo, 8 dessas pessoas fazem o L. Ah, não tem... É isso. Todo que você pegar em estatística, a estatística sempre vai bater nisso daí. Entre 8 a 9 vão fazer esse tal L aí. não tem para onde fugir. Essas pessoas estão enganando a nós e no dia do botãozinho elas vão lá e apertam o botãozinho, entendeu? É isso que está acontecendo. Não tem outra explicação, né? Não existe outra explicação para isso, infelizmente. Agora, a partir de de hoje ainda, né? Não, hoje não, acho que a partir de amanhã ou hoje será que vai debater muito sobre esse assunto. Esperaria que parasse, que parasse já, né? Parasse e já começasse aí as pautas principais que é a anistia e o empichamento, né? Dia 5 agora já temos as eleições dos stakes, né? dia 28 hoje, esse mês é 20, é 31, então temos mais 8 dias aí, 8 dias, deixa eu até olhar aqui quando que vai cair dia 5 aqui, nossa, é dia 5 mesmo? Será? terça-feira, meu irmão, rapaz, espero muito que a gente não tenha aquele baque, aquela frustração gigantesca, porque os números dizem outra coisa, né? Os números estão contribuindo muito para o homem de laranja, cara, já pensou? Está muito na mão dele, está muito, assim, é como se a gente tivesse um jogo de futebol e ele tivesse ganhando de 2 a 0 aos 40 do segundo tempo, aos 40 e tivesse mais 2, 3 minutos de acréscimo ali, em 8 minutos dá para fazer uma virada, cara? Dá, dá, mas o time que está ganhando de 2 a 0 ele está controlando o jogo, está jogando muito bem, não está aquele jogo muito pegado, né? Ele está indo bem, então, está bem nas mãos dele a vitória, né? Está nas mãos, 2 a 0 ou 1 a 0 será? Será que está 1 a 0 esse jogo aí? Vamos ser bem pessimistas, está 1 a 0 aos 40 do segundo tempo, falta pouco, já segurou aí 85 minutos, para segurar mais 5 dá, né? Vamos acreditar que sim. vamos lá! Obrigado.